E aí a gente vai aqui mergulhar um pouco, um pouco na formação de l'interativo. Porque a gente começou entendendo para que eu uso esse tal, desse interativo. Mas qual que é a formação? Como que eu vou saber, como que eu conjugo esse tempo? Como que eu vou falar nesse tempo? Então, é muito simples. A gente vai começar com os verbos. Verba de comigo. Eu avisei que essa aula é um pouquinho mais avançada. Se você está começando do absoluto zero, esse talvez não seja o melhor momento, essa melhor aula, assim, para você de fato começar. Tem muito material nas minhas redes sociais para você começar do absoluto zero. E eu prometo que a próxima aula vai ser mais iniciante, tá bom? Mas essa aula é uma aula mais intermediária. Vocês sabem que eu gosto de acompanhar as pessoas em todos os momentos do contato com a língua francesa. Então, os verbos do primeiro grupo. Para quem não lembra, são os verbos que vão terminar no infinitivo por E-R. E-R. Então, o verbo no infinitivo, sem conjugar, terminou com o E-R, eu já sei que ele é um verbo de primeiro grupo. Verbo do primeiro grupo. O que eu faço com esse verbo do primeiro grupo? Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Aimer, chanter, manger... Alê? Não, alê não. Alê é um único verbo que termina com o E-R, que é uma exceção. Ele não é conjugado como os verbos em E-R, tá bom? Então, esses verbos... Também não sou boa em gramática. Maravilha. Está no lugar certo, então. Porque não precisa ser bom em gramática. Você tem que entender a lógica. Isso é uma mudança de chave que a gente precisa ganhar na nossa cabeça. Ninguém precisa ser bom em gramática. Você precisa entender a lógica e, a partir da lógica, conseguir reproduzir. É isso que você precisa. Você não precisa entender a regra, sabe? O grande erro das pessoas é querer entender o porquê das regras gramaticais. E elas têm que assumir o... Eu não sei, só sei que é assim, sabe? Então, olha, aqui, verbos que terminam com o E-R, eles vão seguir uma mesma lógica. Vamos pensar assim, ó. Se eu fosse conjugar esse verbo, o verbo chanter, que significa cantar. Um presente, um tempo mais simples, que é o presente, o presente indicativo, né? Eu canto, tu cantas, ele canta. Como que seria em francês? Je chanta, tu chanta, il chanta, nous chantons, vous chantez, il chantez. Aproveita e já vai repetindo aqui comigo. Je chante, tu chanta, il chante, nous chantons, vous chantez, il chantez. Lembra que eu falei que só existe tu, nous, et vous? Olha como que fica o imperativo. Eu vou pegar o verbo conjugado no presente. E eu vou pegar essas paçolinhas aqui. Aí eu só vou copiar um verbo sem o sujeito. Então, eu vou pôr assim, ó. Chanta, chanta. Eu vou colocar assim, já arrumou uma coisa, hein? Tem um detalhe que tá errado aqui. Chantons. Lembra do ponto de extamação que precisa aparecer. E o último aqui. Chanté. Opa! Chanté. Maravilha. Então, a gente tem esses três aqui, ó. São os únicos que existem. Os outros não existem en français, né? No imperativo. Nem em português, na verdade. Eu falei en français, mas nem em português. Qual que é a única diferença? Esse S aqui, ele vai ter que desaparecer. Então, a única diferença entre o presente e o imperativo, as duas únicas, a primeira é que não usa o sujeito. Eu vou escrever o verbo sem sujeito. E a segunda é que essa letra aqui será a última letra a aparecer aqui. Este S vai desaparecer. Só há mudança para tu, para as outras pessoas, e não há mudança nenhuma. Percebeu? Então, vamos criar uma frase. Na verdade, a frase em si é a própria frase chanté. Ou chanta e na chanson francese. Penta aí uma música em francês, sabe? Tipo, a minha vida inteira eu ouvi isso, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou Elisa Tuchonfingermann, franco-brasileira, professora de francês há mais de 15 anos. E eu não sei se você é assim. Eu sei que a língua francesa transforma. E o meu objetivo é fazer a sua vida ser transformada com essa língua. Maravilhosa, merveilleuse. Então, ó, apareceu aqui o nosso chante. Seria um erro eu colocar o S, tá? Não pode colocar o S. Lembrando que o S não tem som de nada, mas ainda assim seria um erro. Mas eu poderia falar assim, cantemos uma música, tá vendo? Não é exatamente uma ordem, mas eu tô sugerindo algo de uma forma enfática para os meus amigos, para vocês, para os meus colegas. Chantons une cantina. Cantina é aquelas musiquinhas de criança. Tocando qualquer coisa, só para a gente ir brincando. E aí eu poderia falar também chanté limna nacional. Chanté limna nacional. Cantem. Então, ó, nada mais é do que o próprio verbo no presente, sem o sujeito. E a única diferença é que para os verbos em ER, eu tiro o S do tipo. Mas, Elisa, e se não for um verbo em ER? Tá bom. Então, vamos pensar no verbo, sei lá. Finir. Finir. Que significa acabar. Ok? É um verbo em IR. E esse verbo, ele é conhecido como um verbo do segundo grupo. Então, verbo de deuxième grupo. O que é verbo do segundo grupo? A maior parte dos verbos que terminam no infinitivo por IR. Como que eu vou conjugar? Então, vamos conjugar esse verbo aqui? Finir. No presente. Na mesma lógica. Je finis. Tu finis. Il ou el finis. Il finis. No finisson. Inclusive, é por causa desse som que eu sei que é um verbo do segundo grupo. Mas isso eu falo depois. Vous finissez. Il finissa. Então, vamos lá. Vamos entender. Verbo finir. Significa acabar. Conjugei o verbo no presente. Ou preson. No indicatif. Je finis. Fini. Fini. No finisson. Je finis. Se ele finis. Como é que... Quais são... Primeiro. Quais são as três pessoas que eu vou usar no imperatif? No imperativo. Apenas essas três aqui. Como que ficam esses verbos? Se finis, fica assim, ó. Fini. Com S? Com S. Dessa vez, a gente vai deixar o S. Aí, pra NU, nós, a gente vai falar finisson. E pra VU, finisse. Porque ficou mais fácil ainda. Ficou exatamente igual ao presente. A única coisa é que eu tiro o sujeito. Tirou o sujeito, falei o mesmo verbo, ele virou imperativo. Eu estou dando uma ordem. Então, a diferença é te finis ou finis. Você acaba ou acaba. Tá? No português, a regra é mais complexa. Então, olha só. Francês não é um bicho de sete cabeças. Francês é um bichinho fofinho. Que quando você se aproxima, você percebe que você já fala muito mais francês do que você mesmo. Ou você mesma imaginava antes. Concorda? Coloca aqui. Então, perceba aqui, ó. Vamos criar umas frases. Finisson. Le porto. Acabemos com a aula. Acabemos a aula. Finissez votre assieta. Acabem com o prato. Não com, né? Acabem o prato. O prato de vocês. Finissez votre assieta. Acabem a solução de casa. Então, a gente sempre usa esses verbos dessa forma. Sem o sujeito. Usando só a terminaison. Só o finalzinho que a gente precisa, que a gente deseja, que a gente quer usar. E aí Obrigado.